O que é que você está fazendo aí, coiado? O que é que você faz? Nada, não tem dinheiro para comprar as coisas. Está sem dinheiro, coiado? Você tem certeza? Tenho. Cumprimenta, coiado. Você está bom, eu estou bom. Mostra para eles aí o que você está fazendo. Aquele ali, para quem não conhece, é o pacão sem camisa. Aí o pacãozinho. Mostra para eles aí. E toma, coiado. Não, não estou fazendo nada. Estou só olhando minhas coisas. Você está olhando com o zóio, coiado? É, com o zóio. Então, está bom. Seu lástima. Quando eu conseguir dinheiro, eu vou mostrar vocês fazendo isso. Gasta muito dinheiro, coiado? Ah, para ficar bonito 100%, gasto no máximo as 300 pilas. Você faz um bonito. 300 conto? Mas você faz igual de verdade, né? Entendi. Você paga 300 conto, pacão? Vai ficar bonito? Tipo assim, você compra um trenzinho aqui de 10 real, compra um de 20. Você compra, você corta, você compra a cola ali, a cola soma tudo. Dá isso. Se tiver alguém que quiser te presentear com a miniatura, coiado, vai que você dá sorte. Hã? Você vai aceitar? Aceito. Eu vou te dar a miniatura de inchada. Pode. Pode a miniatura de inchar? Pode. Não, mió. Vou fazer mió. Vou te dar uma inchada de verdade. Pode. Pode? O que você vai fazer com a equa? De verdade. Você não vai usar ela não, lástima? Seimado ali. Eu vou usar onde? Ah. Tá bom. Boa tarde, senhores. Vocês estão me pedindo vídeo dali, né? Do Arma de Fogo, da Brejeira. Ó o Matheus. Mesma cor de Shrek, né? Não tem jeito, não. Mas semana que vem tem. Nós vamos mexer nisso semana que vem. Semana que vem tem. Tem hora que mais mexer nisso. Aí eu vou fazer vídeo. Agora nós vamos falar das 710. Aguenta a mão, nós vamos lá nas 710. Comedores de queiro do canal do Mineirinho. Vocês estão bão? Eu, Mineirinho DMG Disco. Comedor de queijo Master. Fiz o vídeo das 710 ontem à noite. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o defeito. Detalhe muito importante, galera. Um detalhe muito importante. Primeiro, eu vou descer a lenha no cara que fez a 710. Por quê? O cara me pega uma 710 Plus. Certo? Essa aqui. Me coloca uma bombinha elétrica. E não me coloca uma bombinha de transferência. E se a bomba elétrica faia? Ferro no motorista. É mais ou menos desse jeito. Outra coisa também. Vamos ver os danhos desse caminhão. Esses dias eu falei bem. Agora eu vou falar mal. Vou descer a lenha no que tá errado. Essa bombinha aqui, ó. Por que que o bendito abençoado não me faz uma bombinha manual também? Não tem nada errado em pôr uma bomba elétrica e pôr uma manual. Por que que eles usam manual? Porque a bomba é rotativa. Certo? Ok. Outra coisa que esse caminhão é danado pra dar problema. Quebrar o suporte do câmbio. Ali, ó. Ali atrás ali. Quebra. Quebra até a carcaça. Eu vou deitar lá de baixo. Aguenta a mão. Galera, a 710 Plus é a última 710 que saiu. Certo? Ela quebra esses parafusos e quebra a carcaça de alumínio. Que é uma caixa Ito FS. Ah, eu não lembro mais o número. Mas outra hora eu olho o número e passo para vocês. Aí ela quebra. E um detalhe. O motor tem o coxinho aqui atrás na caixa. E um coxinho na frente. Caiu, desce tudo. Certo? Agora o engenheiro me tirou uma caixa G360. Que é robusta. Que saiu na outra 710 antes dessa. Me tira a bombilinha. E coloca uma bomba rotativa. E me coloca uma caixa Ito FS. Que é uma caixinha de fósforo. Por que que não deixou a G360? Ô Mineiro, mas tem jeito de passar para a G360? Tem. Só que é o seguinte. Tem que mudar a capa seca. Mudar algumas coisas ali. Tá? Vamos sair. Vamos sair que vai continuar. As lenhadas no engenheiro da Mercedes. 710 Plus. Pessoal. Veja bem. Eu estou aqui dentro da 710 Plus. Correto? Essa aqui ó. Eu já estou até para largar serviço já. Essa bendita aqui ó. Que vocês estão vendo lá no meu dedo lá ó. Peguei bem aqui. Ali ó. É a bomba injetora. Por que que o bendito engenheiro não deixou a bombilinha? Vou explicar para vocês. Porque essa bomba solta menos poluente. Porque na época que ele soltou esse caminhão aí precisava de soltar tantos de partículas de poluentes na atmosfera. A outra já é mais poluente por conta de pressão. Aí entra outro detalhe que daria para fazer outro vídeo. Aí o engenheiro vai e me coloca essa bomba rotativa. Que é uma porcaria de bomba. A verdade é essa. Ela não presta. Detalhe. Ela não é lubrificada lubrificante. É o próprio óleo disco que lubrifica. Então quer dizer que se você der uma falta de sorte. Pegar um óleo disco porcaria. Vai ferrar sua bomba. E vai ferrar seus injetores. Certo? Então é uma porcaria. Tá? Mais um detalhe. O cara me enche de lata. Me enche de lata. Me enche de bagulho. Para você mexer no caminhão desse. Como é que você mexe no caminhão desse? É mais fácil tirar a cabine do que mexer no motor. Então sim. Tem vários detalhes. Barulhento o caminhão por dentro. Isso aqui ó. Não veda direito. Tá? É um caminhãozinho bom. Dá menos manutenção. Mas. Tem bastante defeitinhos. Tá? Mineiro. Você já falou bastante. Já desceu a lenha bastante. Mas se eu for falar mais. Ainda tem mais para falar. Mas os principais defeitos são. O câmbio Itam. Que na minha opinião. O G360 é melhor. O câmbio. A bomba injetora. E aqui. O sistema de bomba elétrica. Lá também. É uma porcaria. Vira e mexe. Dá problema. Agora vamos falar do defeito. Do 710. Aqui galera ó. Se vocês observar ó. Aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aí ó. Tá vendo que tem essa marca aqui ó. Isso aqui ó. O bloco aqui. Não sei por qual motivo. Razão. Ou circunstância. Provavelmente algum. Alguma coisa. Alguma imperfeição. Porque. Esse motor. Nunca havia sido mexido. O bloco em si aqui ó. Ele rebaixou. Aqui deu. Calo aqui ó. Bem aqui ó. Onde tá meu dedo aqui ó. Ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu rumo uma chavinha de fenda aqui. Que vocês entenderem ó. Bem aqui ó. 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 Tá vendo ó. Deu até calo ó. 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 Bem aqui assim ó. O bloco rebaixou bem nessa área. Aí o que que acontece. Aqui. É óleo. E rebaixou aqui também ó. Aqui passa óleo. Que aqui vai as varetas do motor. Correto. As varetas do motor trabalha ali. E aqui. É linha de água ó. Vocês podem ver que. É linha de água. Então. Aqui a água tem mais pressão do que o óleo. Porque aqui só escorre. Aí a água passava por baixo da junta. E descia. Lembrando. A junta não queimou. Ela passava por esse desgaste que deu no bloco. Não vazava pra fora. E sim. Descia pra dentro do carto. Entendeu. Resumindo. Se vocês tiverem visto o vídeo de ontem. Tiverem visto o vídeo de ontem. Vocês vai ver. Que. Aqui. Eu mostrei que a água saia do quarto cilindro aqui ó. Bem do rumo. Até falei que poderia ser uma trinca no bloco. Porque se trincar o bloco aqui ó. Aqui assim por dentro ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Por dentro aqui ó. Aonde que tá a caneta. Se trincar. A água passa tanto pra cá. Quanto pra cá ó. Entendeu. Aí se vocês observar. Ela. Deu problema. Aqui ó. Bem aqui sim. Tá. Foi esse o problema. Solução mineiro. Solução pra esse problema. Tem que remover o motor. Plainar o bloco. Pra poder. Sanar. Esse. Problema. Tá. Agora vamos falar mais uma coisa. Que é ruim na 710. Conforto dentro da cabine. Não é bom. O conforto dentro da cabine. Fica a desejar. É barulhenta. Passa muito calor. No pé da alavanca. Tá. É. Mas já é um caminhão mais velho né. Pessoal. Já é um caminhão mais. Antigo né. Tá. Já tem evoluções. Mas isso poderia ter sido. Pensado. Antes de ter. Soltado. Dessa forma. Outra coisa que não ficou bom. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem. Veja bem pessoal. Me coloca um cilindro de freio. E uma cuica pra acionar. Tá. Até aí tudo bem. E me coloca uma válvula de freio aqui. Só que um detalhe. Esse cilindro estoura. E estoura o freio. Dá muito problema. Então. Ficou a desejar. Por que que fizeram isso? Porque o freio da frente. É a disco. É a disco. Não sei se vocês estão conseguindo ver lá. Ó. Ó lá. O disco lá dentro. Ó lá. Ó. O freio da frente. É a disco. E o de trás. É a tambor. As latinhas que eu falei pra vocês. É. É isso aqui ó. Pra que que essas latinhas. Vou explicar pra vocês. É pra tampar a caloria. Só que a bendita. Da latinha. Não tampa nada. Entendeu? Isso ali ó. Não isola. Térmico. Aí me mete um capuzinho desse aqui lá dentro. Com as presilhinhas que é. Das primeiras que saiu. Que saiu no dezesseis. Dezoito. E. E assim veio. E. Acho que vai resolver. Mas é porque não é esse que fica lá. Sofrendo. Dirigindo um caminhão. Certo? No mais é isso aí. Aí o caminhão tava passando água pro óleo. Tá. E o Mineirinho vai remover o motor. Mineirinho não. O Quaiada vai remover o motor. E. Nós vamos resolver o problema da setecentos e dez. Viu? Galera lembrando. É carnaval. Juízo. Juízo. Tá. Se bebeu. Não dirija. Porque às vezes você bebe. Você pode prejudicar uma família. Um pai de família que às vezes pode tá trabalhando. Entendeu? Trabalhando. Então. Juízo. Se bebeu. Não dirija. Vamos ter amor ao próximo nesse carnaval. Viu que a bebida já tá passando dos limites. Até onde tem que chegar. Para. Maneira. Pra você ter mais carnavais. Pela frente. Correto? E eu por cá. Mineirinho da MG Diz. Vou ficando por aqui. Amanhã vai ter uma videoaula com o Mineirinho. No quadro. Tá. Amanhã eu vou fazer. O vídeo. Eu vou ver sobre o que que eu vou fazer. Esse vídeo. Que é o vídeo especial do domingo. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. Depois é segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. E assim. Domingo de novo. Sábado de novo. Domingo de novo. Tá. Aí é. Nós estamos no finalzinho da tarde. Aqui. Na MG Diz. Vou mostrar pra vocês lá. O Godinez bebe café. Tá. Lembrando. Pacão. Que eu ganhei café. De um cara lá do Espírito Santo. Eu não sei o nome. Chegou na minha. Chegou. Mel. Vou trazer pra nós experimentar. Se for bom. Shrek. Se for bom. Não faz essa cara de ogro não. Gostei que isso é uma Fiona por dentro. Tá. Pode ficar de boa. Pode fazer a cara da Fiona mesmo. Se for bom. Nós fala. É bom. É bom. Se não for. Nós fala também. O Quaiada tá tomando banho. Zeus. Zeus. Cumprimento pessoal. Esse aí é o Zeus. Tá. Cumprimento pessoal. Zeus. É isso aí. E no mais. Equipe da MG Dias. Nós vamos ficando por aqui. Tudo posto naquilo que me fortalece. Depois vai ter mais vídeo. Agora eu vou começar. Em vez de eu falar que o caminhão é bom. Eu vou descer a lenha. E eu gosto de descer a lenha nos costelos. Vou ficando por aqui. Em terra. Tchau. Tchau.